Você sabe como os jogadores PRO do FNF jogam? Se não, então vem comigo até o final, porque eu vou jogar um dos mods mais famosos do FNF E ainda, como não os foi suficiente, eu vou lhe dar dicas ao vivo Estamos aqui na primeira música do Trick, chamada... Como é que é o nome? Madness, né? Estamos aqui na primeira música do Trick, chamada Madness E quem começa sempre cantando será o Trick nas músicas Igual o dos mods normais de jogos Ah, só tava cruzado até 100%, cara Os mods aqui não é muito difícil você fazer uma cortidade bem alta Mas eu posso depois tentar fazer uma cortidade bem alta A porcentagem de acertos Eu penso também se concentrar quando tiver notas pra eu fazer Por causa que eu tô tentando fazer sem errar dessa vez Ah, vai ter essa... Ai, eu odeio essas notas, cara! Essas notas! Essas notas que você fica apertando três vezes, cara Eu odeio nessa música Eu dúvida quando eu tiver a segunda parte dessas notas Eu vou errar de novo É, se eu acabei de falar, quer dizer que eu vou errar, né? Pelo amor de Deus Ah, essa parte... Agora, eu demorei pra perceber Que essa parte aqui, com o Trick, ele fala Kirk, né? E é muito engraçado essa parte Ficou muito meme Tá, tá, agora minha vez Eu tô vendo aqui que a porcentagem... Ah, que o meu... Ah, como é que essa se chama? Ah, acerto no final A minha... Ah, esqueci que nem o que tem lá no seu credo Quando você passa lá, vou aderir Aí mais uma nota Eu falei Eu falei! Eu falei que eu ia errar de novo Agora a minha... Agora o final do meu resultado vai ser apenas... Ah, ah Queria que fosse FC Que queria você acertar todas as notas FC significa Fucombo? Ah, meu amor de Deus Opa, essa parte aqui Vai, ó Concentração Aí Já tá garantindo a vitória aqui Só Aliás, já tá mexendo, né? Um like, né? Não acha que eu passei com uma credade alta? Deixa então o seu like aí Agora a segunda música Que eu acho que aqui é a música que mais bombou do Fortnite Funk Antes de o Trick lançar a próxima semana Não, não é semana A próxima... A próxima música A continuação Essas partes aqui Até que não é tão difícil Só eu tenho que me concentrar mesmo Só tem uma parte que ainda não tô acostumado em fazer Que eu sempre tô errando ali também Que vem mais depois Uma coisa que dá pra ver Que eu sempre acertei Eu nunca fico com medo do Trick E também o Fortnite parece ser bem mais colajoso, hein? Essa parte aqui Não, não é a próxima Que eu sempre tô errando Eu não sei porque eu erro, cara É difícil de acertar pra mim A próxima... Eu não tenho medo de ficar com jeito O Boyfriend nunca teve medo Nunca teve medo de algum monstro Tem que ir só o Minimo Que o Boyfriend Neo Teve medo de algum monstro Mas tirando esse normal Eu nunca vi ele tendo medo de alguém Aliás, comenta aqui embaixo Se você sabe o jogo Mostra o Boyfriend Ele fica com medo Tem que ter um mod do Fortnite 5000 Entre esses mods aí Que o Boyfriend tem uma skin mudada Ah, essa parte... Ai, esse cara Essa parte que eu sempre erro Porque eu ainda não tô acostumado Ah, pelo menos essa aqui eu sei acertar Essa aqui até que não é difícil Por causa que é só você ficar olhando ali embaixo Eu tinha errado nas outras partes Naquela parte antiga Por causa que eu não tava me focando Apertar mais rápido o botão Eu tive mais ou menos Segurar meu dedo pra fazer Era meio estranho ali Só tive que me concentrar mais Pra acertar aqui as partes Apenas olhando pra seta Sim, agora aqui Um do lado Tá, agora só esperando o Dueto chegando Ah, se der que é o Dueto E já era também no UFC Infelizmente, de novo No UFC já foi travá-lo Agora veio do Boyfriend Vroom Vroom, hey Meu Deus Agora começou a já lançar aqui as notas lá Essa parte aí até que não é difícil Só que assim A nota que é Abaixa cima, baixo cima, esquerda, esquerda, direita E é difícil pra me acertar Essa aí, ó Eu sempre perco esse hit Porque eu me foco ao olhar E eu acabo não vendo o outro lugar Tipo, eu me foco ao olhar pra um lado Mas não olho pro outro Eu me foco ao acertar Só em uma parte Mas não vejo o resto Por isso que eu tô errando essa parte Ai, ai, cara Meu amor de Deus Aliás Aliás, comenta aqui embaixo Qual música você acha que é a mais fácil pra você No mod do treaky Você acha que é a própria primeira Ou você acha que nunca seria A Hell Clown Mas só que sem As noces de fogo Comenta aqui embaixo Agora a música mais famosa Que ficou É do Hell Clown e também essa música onde tem aquelas notas minas, uma coisa que você perceba que o Hank nunca atrapalha na luta entre Boyfriend vs. Tricky, por causa que, sei lá, deve ser uma regra quando você batalha em uma batalha de rap, que você não pode interferir nem outra pessoa, o que é que eu teria sempre ter isso, né, porque se não existisse essa regra, o Tricky já podia ter tirado a vida do Boyfriend bem antes, e o Tricky, apesar de ser muito engraçado, ele é um dos monstros mais perigosos da sede Madness Combat, eu sempre estou falando, agora essa parte aqui, Tricky, eu acho que depois dessa coluna de notas que vai vir, vai vir as primeiras notas minas, aliás, eu queria muito fazer essa música full combo, mas só que eu acho que não vai dar por causa que, é culpa do teclado, é teclado, é o teclado, né, vai ser, não, a culpa não é do teclado, é a culpa do lag, esqueci de falar, gente, é a culpa do lag, por isso que eu nunca passei full combo essa música, na verdade, já passei a música full combo, mas só que foi no Funny Friday, putz, agora lembrei, passei essa música já full combo, só que no Funny Friday não tem essas notas, né, eu nunca passei essa música só que, tipo, sem apertar em uma nota vermelha, pelo menos que eu me lembre, agora o dueto, se fosse uma batalha de rap de verdade, seria muito difícil você achar um momento para o dueto sem que, sabe, o Funny Friday, ele não pode te falar quando o Tricky, ele não pode cantar quando o Tricky estiver fazendo a coluna de notas, é difícil, coisa de Fortnite Funk, véi, coisa de Fortnite Funk, é difícil fazer dueto, é muito difícil, resumo, olha aqui, se você olhar também na barra de vida do cara lá, ele também, ele fica branco, que é a primeira versão dele, na verdade, na série Madness Combat, ele é branco, não a primeira versão, e aqui ele é vermelho, também, eu acho que ele também foi acostumado com essa cor também, nossa, nossa, essa parte aqui, que depois vai vir um monte de mais notas, não precisa passar sem errar nenhuma, ou, no caso, sem apertar nenhuma vermelha, que, aliás, para você, é bem simples, você pensa olhar um pouco para cima, você olha para a nota, esconde um pouco mais para cima, para você saber mais ou menos qual nota você deve apertar, e agora está dificultando mais, e, meu, cara, esse aqui é bem dificultoso, acabei errando uma ali, mas pelo menos não acertei nenhuma vermelha, vamos lá, vai vir aí de novo, de novo, e outras vezes, nossa, as notas são bem chas quando você acaba apertando, aí, bora, bora, pera aí, eu errei mais sublinhos ali, é, eu tive que me concentrar mais, uma curiosidade que o Trick, ele faz as notas vermelhas, hein, sei lá, eu só queria falar mesmo, é essa curiosidade que o Boot faz as notas vermelhas, talvez seja porque é difícil de fazer o Boot não ficar na nota, sei lá, deve ser alguma coisa assim, ou eu, que ele quis mesmo colocar, na parte, sempre estou vendo as setas do Witch que, que nem no Paraná, que o normal não aparece, não aparece esse bivinho que você acerta, aí passa essa parte boa, passa aquela parte lá, sem errar, cara, aquela parte, acho que ia errar naquela parte, acho errado, vamos lá, tem mais uma aqui, é para baixo, vamos lá, acho que agora, não, não, agora ainda não, agora, eu estava conversando, por isso que eu errei, tá, eu estava conversando, não é culpa minha, é culpa de vocês, é culpa de vocês, é culpa de vocês, eu tinha que treter, né, e, é, agora não é culpa de vocês, isso já é culpa de outra coisa, mas não preciso também ficar desculpando, não, mas de qualquer jeito, já está no final, agora é só não, ahn, não se empolgar muito e não acertar a nota vermelha, e, ae, apenas 20 combo breakers, agora vamos para expurgation, bem, agora é expurgation que eu vou tentar dar as melhores dicas, aliás, se você dá uma olhada, eu acabei de trocar outros, não dá um scope, eu upscope, eu consigo ver melhor agora, é que agora eu consigo ver as nossas bem mais melhores, só que se eu deixar ainda o scope, eu consigo acertar melhor, e, de qualquer jeito, agora, essa, essa opção que eu deixei, eu vou conseguir ver as nossas vermelhas bem mais fácil, e, acabo estudando uma ladeada, achei que ia errar porque quando o lagar não encontra, eu consigo ficar apertando, agora aqui, a dica é você se focar nas nossas, não pode se focar na sete, tem que focar bem aqui embaixo, eu acabei errando uma ali, acabei errando, mas tudo bem, não faz mal, meu objetivo, tipo, não era fazer Ficomo nessa música, ela é até tem que fazer Ficomo, meio que decorar as nossas, porque tem as fotos do Wii, dos carinha lá, dos cobaias de do Wii, do Wii, do Wii, do Wii não né, o Wii é o outro cara, de qualquer jeito, eu consegui, eu consegui colocar essa opção, tem que ficar mais fácil de eu passar, agora, agora só tem que ficar focando na parte de baixo, e ficar olhando um pouco em cima, para eu não errar, e essa parte aqui, vai ser muito legal se acertar todos, eu já tenho até 7 erros, vai, vamos lá, essa parte, eu podia ter acertado as nossas velhas para baixo, se eu tivesse liberado, mas eu tinha que ir na posição de vibrar, então, melhor que nada, olha o carinha abaixando minha vida ali, pô, o problema que existe o carinha que abaixa minha vida, não é que ele abaixa, por exemplo, que ele tampa um pouco as notas, tampa mais do que a placa, por isso que ele é chato, e dá por cima, que ele passa a vida, ainda você erra ainda, aí a sua vida vai lá para o Beleleu, porque abaixa um caramba, aí o melhor que essa nota, o Wii não faz essas notas, ele faz diferente essas notas, espera, o trick da Spurvision, ele acerta as notas, as notas dele também né, ele acerta né, não me lembro, ah, agora que acabei de perceber que as notas dele não aparecem, as notas que você não pode cortar, mas só que se for com o Byfant, já está para essas notas vermelhas ali, aliás, comenta aqui embaixo, qual o nome que você dá para essas notas, para mim eu chamo de notas vermelhas, de cair um cloud eu coloco sangrentes, desculpe, tinha que focar nessa parte aqui, essa parte aqui só acabar errando, eu podia ter morrido na hora, agora o solo está chegando hein, não é solo, mas de qualquer forma, essa parte ficou muito famosa, nossa, agora tem que, cara agora é 100% focar gente, 100% focar, senão você vai acabar morrendo, muito fácil, o cara abaixou minha vida não, tá, é só olhar um pouco mais para baixo, agora se nós estamos vindo de um jeito mais rápido para mim, agora é só olhar um pouco mais para baixo, porque se eu olhar muito para cima, a tempo de reação vai ser baixo e posso acabar acertando a nota que não devia, tá, tá, assim não tem nada, essa aí também não tem nada, ah não, tinha uma no final lá, eu fiquei assustado, não apertei nenhuma, pelo menos já que eu não vou fazer o combo, vamos lá, não ficar, tá, agora não apertamos, tá, no final, esse carinha aí, putz, esse cara aí abaixa a vida para um caramba, tá, só decorar, acima, vamos lá, não, agora, abaixa, não, esquece, aí, passei a expurgation, dê as dicas, quer aprender mais dicas e se tornar um pro no SNS? Se quiser, clica na sua frente para aprender as melhores dicas para ser um pro no Friday Night Punk. E se gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva-se no meu canal, porque o meu canal possui um vídeo de som de gameplay, dicas, curiosidades e coisas relacionadas ao jogo. E até a próxima, falou!